Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Elton Fernando Ruchino, sou psicólogo aqui do Grupo Gazin e hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante para qualquer área de trabalho, para qualquer ramo, que é a inteligência emocional. A gente falava muito antigamente sobre o coeficiente intelectual, que é o QI, mas hoje em dia o mais importante que a gente se vê é o QE, que é o coeficiente emocional, que está totalmente relacionado com esse conteúdo que eu vou trazer para vocês hoje. Então o que é a inteligência emocional, pessoal? Quando a gente volta lá para épocas antigas, como que surgiu isso aqui? Se falava muito sobre o QI, o coeficiente intelectual, era muito usado, até pelos psicólogos, com alguns testes, até para recrutar soldados para a guerra, ou para fazer qualquer tipo de seleção em empresas, organizações, se levava muito em conta o coeficiente intelectual, que seria o nível de inteligência que era medido em relação à pessoa. Mas durante o avançar dos estudos da psicologia e dentro das organizações, começou-se a dar mais importância para a parte também emocional, o que a gente chama hoje de coeficiente emocional. Hoje nós temos muitos livros e teorias falando sobre a inteligência emocional. Por quê? A gente começa a perceber durante o decorrer das organizações, o avanço da tecnologia e tudo mais, quanto tem sido importante saber lidar com as suas próprias emoções e as emoções das outras pessoas para você se relacionar bem dentro das organizações. Isso eu falo em qualquer tipo de organização, seja hospital, empresas, órgãos públicos. Então, em qualquer situação, você vai estar se relacionando com outras pessoas, você vai estar lidando com pessoas, com líderes, com subordinados. E a habilidade que a pessoa tem de lidar com as suas próprias emoções, lidar com as emoções dos outros, tem sido até mais importante do que o coeficiente intelectual. Isso é mostrado como? Você pode até perceber, na maioria das demissões, os desligamentos de pessoas dentro de uma organização, tem sido mais voltado devido à parte comportamental do que a parte intelectual, a parte técnica. Ou seja, as pessoas são mais desligadas dentro de uma empresa devido a problemas de comportamento, que está totalmente relacionado com o lidar com as emoções, do que simplesmente com a parte técnica, de não saber fazer as atividades. Porque a pessoa, quando é contratada, mesmo que ela não saiba fazer a parte técnica, ela vai aprender. Agora, lidar com as emoções, será que a pessoa que não sabe lidar com as suas emoções e com as emoções dos outros é muito fácil aprender? Não é tão simples. Ele leva um certo tempo a mais. Depende muito de uma maturidade que a pessoa tem de se autoconhecer. E aqui nós vamos trazer um pouquinho sobre esse autor aqui, que é o Daniel Goleman. O Daniel Goleman, que é considerado praticamente o pai da inteligência emocional. Ele tem vários livros sobre esse assunto. Ele que, na verdade, teorizou mais sobre o assunto. E ele define a inteligência emocional como a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos, o sentimento dos outros e de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e dentro dos nossos relacionamentos. Ou seja, são as emoções internas que a gente tem, saber identificar essas emoções que a gente sente para poder lidar melhor com os outros. Você gera melhor as suas emoções e você foca mais para aquilo que é importante na sua vida. Ele divide a inteligência emocional em cinco dimensões. Quais são essas cinco dimensões que o Daniel Goleman fala? Primeiro, o autoconhecimento. Conhecer a si mesmo, a autoconsciência. Como que você pode fazer para você se conhecer mais? Primeiro, pode fazer mais perguntas para si mesmo. Quem eu sou? Quais são os meus pontos positivos? O que são os aspectos que eu preciso melhorar? Quais os sentimentos que eu tenho normalmente no dia a dia? Você consegue reconhecer os sentimentos que você tem no seu dia a dia? Quando você acorda meio mal-humorado, meio triste, sabe entender por que você está assim? Muitas pessoas, às vezes, não conseguem. Não conseguem identificar. Mas faça sempre esses exercícios. Por que eu estou bem? Por que eu estou feliz hoje? Aconteceu alguma coisa? Por que eu acordei hoje mal-humorado? Por que aquilo que o meu chefe falou, daquilo que o meu colega falou, me deixou mal? Quando você começa a fazer essas perguntas, você passa a tentar se conhecer um pouquinho mais. O que foi que te deixa triste? O que foi que te deixa feliz? O que foi que te deixa zangado, com raiva? E você passa a entender melhor de onde vêm as suas emoções. A partir do momento que você passa a entender e nomear as emoções que você está sentindo, ou seja, você passa a compreender mais quais as emoções que você sente e o motivo dessas emoções, você passa a controlar elas melhor. Que seria a segunda dimensão, que é o controle emocional. Então, conhecendo mais as suas emoções, você passa a gerir melhor as suas emoções. E sabendo gerir melhor, você consegue o quê? Se relacionar melhor com as outras pessoas. Então, se você sabe que aquele seu colega, se o seu líder, ele não está num dia legal, você vai ter uma postura diferente para lidar com ele. Você não vai chegar de qualquer jeito, você não vai falar qualquer coisa. Você vai saber se relacionar melhor. Se alguém, se você sabe que você não está legal naquele dia, tem alguma emoção que não está te fazendo bem, e alguém vem conversar com você também, você vai saber se portar de uma forma melhor, né? Para poder se relacionar melhor. Porque quando você não gere as suas emoções, você não organiza bem as suas emoções dentro de você, a sua emoção que domina você. E aí, quando a emoção te domina, aí a gente não sabe o que pode acontecer. Aí, às vezes, é uma palavra mal falada, é uma agressão verbal, é uma atitude de extremidade de emoção, que às vezes faz você perder um relacionamento, às vezes faz você perder um emprego, faz você criar uma inimizade com alguém. Então, tudo isso está relacionado com a parte emocional. Então, gerindo bem, você vai se relacionar melhor. Se relacionando melhor, você vai aprender a ter um pouco mais de empatia, que é reconhecer um pouquinho mais o sentimento do outro. Você reconhece a sua emoção, a partir do controle da sua emoção, você se relaciona melhor, e você passa também a entender mais a emoção que o outro está passando. A partir do momento que você reconhece a emoção do outro, você se relaciona melhor, você se porta melhor com aquela pessoa, você dá uma atenção diferenciada. Isso ajuda a agregar muito relacionamento para você. Ajuda a melhorar muito o dia a dia profissional do seu ambiente onde você trabalha, da sua equipe, se você é líder ou não. Então, isso ajuda muito a questão da empatia. A empatia tem aquela frase que muita gente fala, não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Talvez seja um ponto de partida, mas tentar reconhecer qual é a emoção que aquela pessoa está sentindo para você conseguir lidar melhor com ele também. A partir do momento que você consegue melhorar todas essas dimensões, você passa o quê? A ter uma automotivação. Ou seja, você começa a direcionar a sua energia para aquilo que importa para você, que são os seus objetivos, os seus sonhos. Aqui a gente fala em vários vídeos sobre isso, sobre ter metas, ter sonhos, objetivos pessoais, profissionais. Então, quando você lida melhor com as suas emoções, com os seus relacionamentos, você passa a entender melhor o outro, e passa a parar de ficar criticando, ficar cuidando da vida do outro, parar de ficar fazendo fofoca da vida do outro, porque você tem empatia com o outro, você passa a direcionar a sua energia para aquilo que é importante para você, que são as suas metas e os seus objetivos. Aí você tem uma automotivação. Você não precisa que ninguém fique lá te chacoalhando, te motivando. Você mesmo acorda todo dia sabendo o que você tem que fazer, quais são os seus objetivos, as suas metas do dia, as suas metas mensais, as suas metas do ano, para que você consiga realmente alcançar aquilo que você deseja, que são os seus propósitos de vida, os seus sonhos e os seus objetivos. Então, essa que é a ideia do Daniel Goleman, que eu queria trazer para vocês. Vamos juntos aprender um pouquinho mais e desenvolver cada uma dessas cinco dimensões da inteligência emocional, que eu tenho certeza que você pode crescer ainda mais como pessoa e como profissional. Obrigado pelo dia de hoje, foi um grande prazer. Desejo muito sucesso a todos vocês. Um grande abraço.